Na caminhada eu fecho os olhos e lembro do passado Só eu e ela em um barraco na beira do rio Necessidade nós passamos, não posso mentir Mais fome não porque ela é forte e não permitiu Oh mãe querida me perdoe por tudo que não fiz Mas vou continuar tentando te fazer feliz Nada que pensam fale vai mudar nossa história Não temos fotos mas tá tudo em nossa memória E aí eu sigo a minha caminhada Acreditando que a minha hora vai chegar Sei que não é no seu tempo nem muito menos no meu Só acontece se for no tempo de Deus E aí eu sigo a minha caminhada Acreditando que a minha hora vai chegar Sei que não é no seu tempo nem muito menos no meu Só acontece se for no tempo de Deus Era de tábua, telha de barro Lembro do piso de chão batido Quintal em volta do meu barraco Lá tinha fruta e peixe no rio Na caminhada eu fecho os olhos e lembro do passado Só eu e ela em um barraco na beira do rio Necessidade nós passamos, não posso mentir Mais fome não porque ela é forte e não permitiu Oh mãe querida me perdoe por tudo que não fiz Mas vou continuar tentando te fazer feliz Nada que pensam fale vai mudar nossa história Não temos fotos mas tá tudo em nossa memória E aí eu sigo a minha caminhada Acreditando que a minha hora vai chegar Sei que não é no seu tempo nem muito menos no meu Só acontece se for no tempo de Deus E aí eu sigo a minha caminhada Acreditando que a minha hora vai chegar Sei que não é no seu tempo nem muito menos no meu Só acontece se for no tempo de Deus DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Na caminhada eu fecho os olhos e lembro do passado